Fomos acordados hoje, era 6 horas da manhã, Jorge, 5h40 da manhã, deixa eu abrir essa porra aqui que já tô nervosa, 5h40 da manhã, vieram no nosso quarto, entendeu? Nossa, eu fiquei louco de ódio, gente, não se entra no quarto dos outros uma hora dessa, não se entra, isso é crime, isso é feio, entendeu? A gente nem conhece o cara, eu não sei nem como é que eu consegui, gente, eu acordei bem na hora, assim, ainda bem que eu acordei bem na hora, porque senão ia levar um grande susto, o Jorge, coitado, ele acordou desesperado, porque tipo, eu tava dormindo meio que de barriga pra cima, nunca dormi de barriga pra cima, mas eu tava de barriga pra cima nessa hora, eu não sei se eu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa, foi super estranho, mas aí, na hora, eu vi a porta abrindo uma frechinha e uma mãozinha entrando pra dentro da porta, pra dentro do nosso quarto, assim, procurando o interrupção, fiquei meio que, o que é isso, uma mão dentro do nosso quarto, gente? Aí, do nada, acendeu a porra da luz e um cara entrou no nosso quarto e falou, e onde, e onde? E eu falei, tipo, e onde? E o Leal não é daqui não, menino, o Leal, ele é do outro quarto, aí ele, que quarto que ele é? Eu falei, sei lá, menino, não sei nem meu quarto, vou saber o quarto do Leal, que horas são? O Jorge, tadinho, ele já tava sentado na cama, assim, desesperado, aí o Jorge tava gritando, é doping, é doping. Aí, eu fiquei, puta, de ótimo, filho da mãe, não foi, Jorge? Ai, que ódio, gente, você faz 5h40 da manhã, pra fazer doping. Nossa, se é comigo, se é comigo, eu ia ficar muito por sério, ainda bem, muito obrigado, que não é comigo. Aí, amanhã, né, tá aqui a gata fazendo doping. Não, eu tilto, aí eu vou tiltar o pesado. A gente levando aqui. Aí, eu vi a mãozinha entrando, eu já meti o WTF? Aqui, foi tudo, o inglês da gata dormindo, foi muito maravilhoso. Ó, já posso fazer o filme em inglês, aí, foi milhões de inglês ali no desespero, já falando inglês nervosa. Ai, que ódio que eu fiquei, que ódio. Uau.